Uuuhhh they eh Dieu Daniel Macedo bae Doutomix ta gravar Todo tipo que primeiro chega e bate depois pergunta o que é que se passa confunde essa tropa, vai vê boi de bloco tipo parede que num tá rebocada Doutomix lhes fala bota aqui tentou vir contra eu não paionada Like a Harley bat Distrib shrine e pensaram queureu abrir pa contem de mazas Fica atento, fica esperto ao mesmo tempo, Epapo reto em serviço no brinco Mirma ta chateada comigo brinco mais conflou do que como sobrinho Niga mandou boi de dica que comanda a tropa Que a tropa dele desmonta e que congela todos Mas quando entrei no gueto dele Me senti no dia 25 de dezembro Vi lá boi de bolo Acomplicar com dicas tipo peguei e futei A Tidica e a Biba são os homens que tu Além deves dar cabo tuves dar oxifu Melhor da New School E falo mesmo de boca cheia Que muita gente pensa que to com comida na boca Fingei não me ouvirem mas é tudo no sigilo Tipo um pobre até te vi isto pra caixar na roupa E se falta respeito ligo o modo Salud Gonçalves te ofendo Niga duvidava no começo hoje ta me dizer o mesmo que Bambila disse ao João Lourenço Acordo cedo pego o dinheiro que ta no pensamento e ponho na conta Por isso eu conto a ver mais notas do que um professor a corrigir prova Fica vivo não deixa teu draba Despertai tipo livre da Jova Tu me chamas de Matias Damásio Por amar Angola e não viver lá Ouvi dizer que o rapper em Angola ta morto Por isso voltei com o meu espeso A minha velha deve ter sofrido muito no parto Só pensado ter sufeito por isso Mas com raiva Tipo leica só falta te tirar bicho da lingua E sempre na estrada A gasta mais guita do que panina sem cirurgia Reiras fazem parte da rotina Sempre a inventar coisas parecem cientistas Mas quem diria que eu seria respeitado Tipo aquele tio que tem dinheiro na tua família Meu irmão Não tem como de clipe canta muito É bem mau Tipo o gão que lidera um gindongo Ah não Danha uma cedo não tem coitinho Eu também pensava assim quando era burro Então fica esperto Depois manda a boca no Minerva Tu não és Raquel da lomba Desce pra falar Tás no topo Ninguém vê rosto do de boba Hã? Aquele dia quando eles duvidaram de mim Quando lutei eu não vi ninguém pra acudir Perdi o medo Esqueci onde meti Por que? Na minha vida a única cena Que veio de bandeja é Gerson no restaurante Então pode esquecer as outras mobilias do teu cubico Porque aqui o trabalho é constante Nos vídeos eu cometo crimes Assaltos e não anda Talibã Se tu queres fit Mô puto não fala muito Deposita Talibã Danha uma cedo tá com nova guerra Com flow bem novo que ainda tá na caixa Eu só vi que já depositaste um gajo Levanta tipo o Fipro Maiga Desligo esse kibu Tu dedicas tiras a onda Nunca vou revelar o segredo Baby dá-me dizer que eu te amo E disse que o amor da minha vida é dinheiro Danha uma cedo e tem muito mal nas músicas Mas pessoalmente não Nunca ouviste dizer Quem vê cara não vê coração Tá com raiva Tipo o leca só falta te tirar bicho da liga Dalton Mintz Prodúcer Elias News O Blogger do Gueto